A participação democrática da sociedade, que dá para a doença, que consegue acompanhar. Você está acompanhando o Fórum Social Temático. Esse fórum acontece em Porto Alegre e é uma reunião preparatória para a Cúpula dos Povos. O grande evento de militantes ambientais, agricultores, grupos de mulheres, jovens e negros, comunidades indígenas e sindicatos, que vai ocorrer no Rio de Janeiro em paralelo ao evento oficial dos governos. A abertura desse fórum foi realizada por José Graziano, que foi eleito no ano passado o diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Conheça agora um pouco mais da história dos fóruns na reportagem de Ana Gabriela Salles. No dia 25 de janeiro de 2001, nascia o Fórum Social Mundial, com o lema Um Outro Mundo é Possível. Mas que mundo é esse? Para entender, é preciso voltar um pouco no tempo. O fórum foi criado para contrapor o neoliberalismo, sistema que defende a absoluta liberdade de mercado, com intervenção mínima do Estado na economia do país. A partir da década de 70, após a crise mundial provocada pelo aumento excessivo do preço do petróleo, vários países como Chile, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha passaram a adotar a política neoliberal. Aqui no Brasil, o sistema pode ser notado na década de 90, com as privatizações, a abertura da economia e o corte de gastos públicos próprios da política neoliberal. O desemprego, a miséria e o aumento da exclusão social na época são vistos por especialistas como consequência da política adotada. É nesse contexto que surge a ideia de um fórum democrático, capaz de reunir vários segmentos da sociedade civil em busca de soluções. A primeira edição do Fórum Social Mundial aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Foram cerca de 20 mil participantes, com representantes de 117 países. De lá para cá, o evento foi se tornando cada vez mais descentralizado. Já passou pela Índia, Mali, Paquistão, Venezuela e Quênia. As políticas públicas podem se beneficiar desses eventos mundiais, porque esses espaços são espaços de discussão, são espaços de aprofundamento de ideias, são espaços de propostas novas e são espaços que representam esse mundo de ideias que aflora. Portanto, a repercussão sobre os governos pode acontecer. Na verdade, eu diria que, por exemplo, a iniciativa latino-americana quanto à inclusão de etnias ou à questão racial, ela está influenciando fortemente segmentos ou ideias dentro do Fórum Social Mundial. No ano passado, o Fórum Social Mundial aconteceu em Dakar, no Senegal. No ano de 2010, o evento aconteceu aqui no Brasil. Porto Alegre e Salvador, capital da Bahia, sediaram o Fórum Mundial da Sociedade Civil, que na época comemorava, então, 10 anos de existência. Eu quero ser muito importante aqui. Eu meu trabalho Eu meu trabalho Eu quero ser pequeno